Música Música Olha a Deus Música Uma perfeita bondade de Deus Olha a Deus Música Já me guiei em mim aos tantos problemas Música Sozinho Sozinho eu jamais existiria Música Mas com a gente Jesus O novo tempo vou viver Renovrei A minha vez Perdei A boa Perfeira Que me criou Meu Deus Já apagou Da minha Memória O meu passado De novo Eu tenho Alphalde e Maraté Hoje não Estou por lá Eu estou por lá Eu vou prosperar Onde ninguém prosperou Vou vencer Onde ninguém mais Venceu Hoje eu vivo Olhará E verá O que o Senhor Viver em mim Eu tenho Alphalde e Marí Eu tenho Alphalde e Marí Amém Obrigado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Já que eu venho Tem as tantos problemas Aleluia, Glória a Deus, Jesus, Glória a Tita Meu Deus já pagou da minha memória O meu passado me dão Eu tenho a mão limada na fé e hoje não compro mais Eu dou por lá, vou prosperar onde ninguém prosperou Vou vencer onde ninguém vai vencer O Deus me morará, viverá o meu Senhor em ter de mim Eu tenho a mão limada na fé e hoje não compro mais Eu tenho a mão limada na fé e hoje não compro mais Meu Deus já pagou da minha memória O meu passado me dão Eu tenho a mão limada na fé e hoje não compro mais Eu sou por lá, vou prosperar onde ninguém prosperou Vou vencer onde ninguém vai vencer Hoje eu tenho a mão limada na fé e hoje não compro mais Eu tenho a luta Que Deus tem em mim Aleluia, glorifica a Deus Aplausos Você achou que esse ano Você nem chegou aqui Mas Deus pegou na tua irmã E trouxe pra você E vou chegar junto com você E por isso você está aqui Às vezes também Nós pedimos bênção ao Senhor Mas nós está igual aquele desenho Que antigamente eu assistia O lixerinho, o paparé Porque a cabeça chega rápido Às vezes ele fica em silêncio Porque ele está trabalhando Ele está pensando como ele vai entregar A cabeça chega rápido